Salve galera, esse é o primeiro vlog do Jesus Minha Cultura Eu quero mostrar pra vocês os bastidores Tô ouvindo a música aqui que a gente vai tocar hoje A ministração no mapa mental que você acabou de ver aí De auto-sabotagem que eu vou ministrar E vai ser um bagulho muito doido, vai ser da hora Eu tô bem à vontade aqui em casa Então esse é o time que eu tô pegando as coisas Tô me preparando pra começar a ir pro Jesus Minha Cultura Agora já são 1h30 Jesus Minha Cultura começa às 7 Só pra você ter uma ideia Então a gente já começa a se preparar Não é de hoje que a gente tá se preparando pra fazer o Jesus Minha Cultura rolar Já tem um bom tempo que a gente tá fazendo isso E hoje é o dia do Full Power, né? Então vamos pra cima mesmo pra fazer acontecer E eu sei que talvez você vai ver esse vídeo E o Jesus Minha Cultura já rolou Mas se você curtiu esse vídeo, esse vlog de como é o Jesus Minha Cultura Qual é o formato do Jesus Minha Cultura Eu te convido a vir no próximo A gente sempre vai estar divulgando nas redes sociais e no YouTube A parte que eu tenho mais dificuldade da música Agora estamos prontos pra ir pro Jesus Minha Cultura E a chuva não para, mas eu já vou pensando no que eu vou fazer Estamos quase chegando Vim no ritmo tranquilo Pra não soar Mas é isso aí Tá mais silêncio agora Olha o carro do meu lado aqui Chegamos papito na igreja Agora bora se trocar E ir pra cima Tem uma grela aí, ó E o tênis zoado Bora Sabe o que tem aqui? Não é água não papai É o Whey Bora Vai começar aqui Ai Ah moleque Esse aqui, ó Esse aqui é o Big Boss Esse aqui é o Chefinho Certo E aquele ali, ó Boss, Boss, Boss Se ele quiser ninguém ouve a gente Se ele quiser ninguém ouve nada Toca aí, mano Tá bem? Você tá bem? Tranquilo Ó Esse aqui é o Josevan Esse aqui é o Ramon A Renatinha, literalmente Olha o tamanho do negócio que ela tá trazendo Deixa eu ajudar ela aqui Não vou conseguir ajudar não E ainda tá com a mão zoada Dá uma olhada Aí sim, hein Bom Ó, galera É assim que começa o Jesus do Minha Cultura Sem nada Nada Josevan, ó Vênus Paranãe pra nós É isso aí, ó Esse daqui, ó É o Chefão, ó Dá um oi aí, mano Sou o Chefão, mano É o Chefão, cara É isso aí Não quero ser do lado Pelo palhão Que esse mundo é É ser informado por ti É o meu bom O meu gato é o nome mesmo É profissa, mano Só quero vermelho Esse negócio vai ser da hora O que é o seu amor? É o meu bom É o meu bom Quero ser do lado É o meu bom É o meu bom E o meu bom É o meu bom É o meu bom Deus abençoe o teu poder Deus abençoe o teu amor Deus abençoe o teu amor Deus abençoe o teu poder Deus abençoe o teu amor Deus abençoe o teu amor Deus abençoe o teu amor Seja tratado em nosso reino, o meu ser plantado por ti. Toda a honra seja o reino, pois ele é digno. A cara de quem não conhece a música. Toda a honra seja o reino, pois ele é digno. Toda a honra seja o reino, pois ele é digno. Toda a honra seja o reino, pois ele é digno. Seja tratado em nosso reino, o meu ser plantado por ti. Toda a honra seja o reino, pois ele é digno. Seja tratado em nosso reino, o meu ser plantado por ti. Toda a honra seja o reino, pois ele é digno. Não, cara, silêncio aí. Deixa eu fazer um vídeo aqui. Agora terminou Justo Minha Cultura. Agora o vlogzinho. Terminou Justo Minha Cultura. E o que tem que fazer? Arrumar tudo, papai. Tem que arrumar tudo. Tem que deixar a segrede aqui. Nos trinques. O que tem que fazer, Matheus? Arrumar tudo, mano. Tem que arrumar tudo e você? Tem que fazer. Agora tem que deixar tudo zerado. Falou. Abaixo.